Agora eu vou para o mais conhecido de todos, antes de chegar lá no Novo Testamento, que é o de Malaquias, tá lembrado? Eu vou rapidinho nele aqui, só para dar uma passadinha, antes da gente entrar no Novo Testamento. Eu disse que hoje eu preciso terminar esse estudo, para não deixar nenhuma dúvida. Em Malaquias, vamos começar do versículo 5. 5, lembra que Jacó fez um voto, lá em Gênesis capítulo 28, Jacó fez um voto de servir a Deus, construir a casa de Deus e tirar o dízimo de tudo. Lembra disso? Pois é, agora vamos falar de Jacó outra vez. Olha aqui, a Bíblia diz, eu vou ler a primeira parte do versículo 5, diz assim ó, E chegar-me-ei a vós para juízo, por que que Deus virá contra a casa de Judá para juízo? Por que? Continuamos lendo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem, agora vem sobre o dízimo, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Deus fala aqui, dos feiticeiros, dos adúlteros, dos que juram falsamente, dos que defraudam o jornaleiro, e dos que roubam o dízimo. Deus virá contra o juízo. É o versículo 5. Então vamos deixar os que defraudam o jornaleiro, vamos deixar os adúlteros, vamos deixar os que juram falsamente, para depois, e vamos falar dos que, e porque estamos falando do dízimo, vamos falar dos que roubam o dízimo. Então vamos lá. Deus diz o seguinte, E virei com juízo também, contra os que pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro. Explicitamente falando de quem rouba o dízimo. Porque o dízimo foi designado pelos levitas para esta função, a partir de Moisés. Na administração, né? Na administração do dízimo. Então vamos lá. Quer dizer que Deus vem com juízo contra aquele que rouba o dízimo. Aquele que não tira o consagrado, que já é consagrado ao Senhor.